Se você tá querendo trocar de carro, não pode nem pensar em deixar de passar aqui na AbaMotors. Vem pra AbaMotors, ela não vai perder negócio. E outra coisa, se você não puder vir, ela vai até você. Não é isso, Vera? Isso, você que é muito ocupado, que tem muitas tarefas durante a semana, liga, nós temos um atendimento personalizado, nós vamos até você. Tem uma equipe que se desloca e vai até o cliente. Olha, você me falou que você vai avaliar bem o usado. Vou avaliar o seu usado com o máximo de carinho, tanto que você viu o pátio de usados, Cláudia, o que a gente tem de carro usado. Gente, olha a quantidade de carro. Isso tudo é de carro que entra na troca? De carro que nós pegamos na troca, do zero quilômetro, tá? Do usado por um zero quilômetro. Então, pra você ver como a nossa negociação, como a nossa comercialização está boa, porque a gente tem conseguido pegar realmente o usado na troca. Agora você falou que você vai dar um brinde pra quem comprar um carro zero quilômetro. Vou dar um brinde pra toda a linha Corsa. Nós vamos dar pra esse final de semana a trava elétrica, tá? É um item de segurança e nós vamos dar pra você que vier nesse final de semana trocar o seu usado, comprar o seu novo. Pode vir que nós vamos dar a trava. E eles estão com a linha Chevrolet completa. Esse carro tá lindo. Esse é um GLS? Não, esse é um GL. É um Astra GL, duas portas. Ele tá diferente, né? Isso, nós colocamos pneus diferentes, a roda, tá? Esse Astra GL, tá? Duas e quatro portas. Pra esse final de semana, nós estamos com um preço, assim, super promocional pra ele. Pode vir, pode ligar que você não vai se arrepender. Eu acho que você não vai se arrepender de fechar negócio aqui, porque ela realmente tá interessada em vender e vai vender muito. E é de segunda a sexta, das oito às oito, no sábado e domingo, das nove às seis. O endereço é Regis Bittencourt, quilômetro 279, mas fica a cinco minutinhos da Marginal e é antes de chegar no Embu, não é isso, Vera? Isso, a cem metros da entrada de Embu. Telefone. 79610022. Venha para a Aba Motors, que é 100% você. Você vai ficar muito satisfeito. Vem pra cá nesse final de semana. Vem.